olá gente tudo bom seja bem vindo ao meu canal eu sou angela medina é pouco tempo que eu criei esse canal né tem esse é o terceiro canal que eu tento mas desiste estou devagarinho aí poucos vídeos ainda você está chegando dá uma focinha e se inscreva deixe seu joinha e se quiser comente também né mas não deixe de se inscrever não tá bom mas continua comigo que eu vou mostrar né tem muitas coisas lindas aqui pra mostrar nessa chacra é isso aí pra quem gosta de vida na roça então nós estamos iniciando nossa casa na chacra né a casa de tijolinho minha famosa casa de tijolinhos e é isso aí já está quase terminando eu tenho alguns videozinhos que eu mostrei aí mas não como eu não sei gravar não sei editar e então também também bagunçado aí mas eu vou ver se eu consigo pedir o meu filho para me ajudar a editar esses vídeos para ficar melhorzinho né dá para vocês conhecer melhor a chacra né pegar logo no e vamos que vamos vamos que vamos nesse paraíso olha só que lindo eu vou mostrar para vocês eu vou virar o a câmera viu e aí só para mostrar um pouquinho bom olha só onde eu estou nesse meio do nada aqui botaram fogo aqui nos chacras né que estão vazias aqui e foi bom né agora eu posso tem um lugarzinho a mais para poder andar olha que vista linda aqui ó isso aqui é onde a gente nós vamos morar então gente vamos lá agora não dá para mostrar minha cara mais não porque eu não sei como é que vira essa câmera aqui do celular ou de um lado ou de outro né dá para ver assim ó se eu fazer assim dá para ver assim ó acho que dá para ver assim ó então vamos lá hoje eu vou plantar viu nós vamos plantar um pouquinho de eu não sei nem que vai plantar vai acho que é vagem né uma vagem crioula que a gente nós compramos né meu esposo encontrou mas aí eu vou colher um pouquinho de milho né vou plantar uma uma pêncil né que eu estava com essa mudinha em casa mas hoje eu vou plantar e é isso aí olha assim a gente vai fazer é só tirar aquela pontinha aí plantar ele já vende a com um brotuzinho né olha como que tá tá bonito né aqui no dia que a gente tá fazendo tem alguns vídeos mostrando aqui sem nada só com aquele montinho de tijolinhos e a gente iniciando aqui plantar nesse esse aqui aba goiabinha tem tudo gravado só não postei não olha isso que a gente plantou agora mudinha de couve que eu ganhei não sei se vai dar né se sobreviver bem a gente planta de novo né e é isso aí tomate eu não tive sorte ainda mas eu não vou desistir né o nosso nosso objetivo aqui é é plantar tudo né todas as nossas verduras e legumes que a gente gosta plantamos com esterco né isso aqui são minhas cenouras só foi plantado já tem alguns dias a minha beterraba como tá não sei se vai olha só mudou olha como é que tá mas é assim mesmo né muito bom esse aqui é meu alho poró eu tiro as folhinhas dele para comer tá linda viu eu acho que eu não vou comer ela verdinha não apesar que tomou de curiosidade para saber como ela é verdinha deve ser muito gostosa verdinha viu mas vou deixar ela amadurecer tá bom para colher a semente dela olha como é que tá linda tá linda né quero fazer uma barreira pois é fazer uma barreira para proteger só que ela cresce rápido não tá não ela cresce rápido né ah esse bicho aí come hum pois é olha o pé de chuchu humm resolveram botei adubo nele ontem pois é humm espero que dessa vez vai sair chuchu para comer muito chuchu se Deus quiser humm não é ah 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 Não liguei não, está aqui não? Aqui é o mato, pezinho de coentro, olha o pé de gengibre, tudo sequinho, isso significa que já está bom para colher, vai, prontinho, olha, está dura, tem que ter alguma coisa para cavar ela, bora ver como ela está, nossa, ela está brotando de novo já, nossa, está profunda, viu, acho que ela está, uh, ela está nascendo de novo, oh, dó, caramba, por isso que está ruim de tirar, nossa, eu acho que está profunda, ela brotou de novo, bambina, eu acho que é com você agora, ela estava brotando de novo, mas ela estava bonhaca já, pois é, eu acho que isso aqui é raiz, porque ela brotou, ela dói, olha, então tem mais lá no fundo, será? Eu não sei, eu acho que não, está esse mesmo, aí corta agora e está pequena demais, ou é isso, menino, olha, está bem profundo, agora não sei se, o que é, tem mais não? Só três paisão desse aqui, olha, já tem rolação, aham, já dá para durar, aqui dá para consumir um bom tempo já... O que é isso? Isso aqui é cinza, vou botar essa cinza aqui, porque vai fazer muito bem para ela, né? Pronto, olha como ficou. Essa proteção aqui que eu botei é para poder evitar um pouco o sol e as galinhas, né? Vem ciscar a graminha que eu ponho aí, para poder manter a raiz dela sempre úmida. Eu deveria ter feito mais bonitinho, mais certinho, mas não ficou tão feio. Ficou um pouquinho falhada, mas está ótima. Melhor do que nada, né? Gostadinho meu pé de hortência. Agora é só esperar ela floreir, né? E assim eu espero. Agora vamos para a colheita, hein? Pronto, agora vou colher uns milhos. Porque senão ele vai ficar duro, né? Olha. Parece que eu me sinto especial. Qual é isso? Qual é isso? Qual é isso? primeiro fez uma plantação depois fez a segunda e essa é a terceira a terceira plantação tá pequenininha não sei nem se vai dar alguma coisa mas tá aí esse aqui já tá bem quase bom